Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, que é treinar quadrinhos, mas não tem ideia para fazer, nem uma história, o que eu posso fazer para ir treinando, até ter aquela ideia boa, eu vou dar aqui algumas dicas que eu utilizo, e eu acho que vai ser útil para você também. O primeiro, é você reproduzir alguma situação da sua vida que aconteceu, e tu achou engraçado, ou até triste também, dá para tu contar essa história, sei lá, tu estava ou na tua casa, ou na escola, aconteceu alguma coisa, e aí seria bom tu contar isso, tentar fazer uma narrativa legal no quadrinho, que é bom para treinar. Segundo, assiste filme, lê livros diferentes, desenho animado, aí cria uma história baseada nele, por exemplo, faz o Homem-Aranha, indo para as aventuras dele, fazendo alguma coisa, e cria um inimigo inédito, modifica alguma coisa, faz uma do Super-Homem, Indiana Jones, cria uma história baseada no filme que você viu, na história que você leu, e faça. Terceiro, vê piada na internet, tem umas piadas engraçadas, do Joãozinho, ou de qualquer outra, de Loura, de alguma coisa, e reproduz um quadrinho, contando essa piada, é legal, é divertido, você vai gostar. Terceiro, reconte uma história, reconte uma história, já conhecida, e faz a tua versão, ou então conta exatamente do jeito que ela é, por exemplo, o príncipe lutando com o dragão, para salvar a princesa no castelo, ou Peter Pan, criou uma história, então conta, é, Chapeuzinho Vermelho, inclusive essa revista que eu estou fazendo aqui, é da Chapeuzinho Vermelho, e ela, eu imaginei, assim, o que pode ter acontecido, a Chapeuzinho Vermelho foi, deu um ataque no lobo, aí o lobo foi, apanhou da vovózinha, aí, uma história simplesinha, só para treinar mesmo, e reproduzi, essa revista deu duas páginas, e é simples, e foi bom para treinar, e é bom demais, veio assim, uma coisa finalizada, é que tu fez, começou e terminou, é bom demais, então faça, conta essas histórias, vê alguma coisa que te inspire, conta a história de você mesmo, e conta a história de você mesmo, mas faça, para tu ter a experiência de quanto tempo vai durar um quadrinho para fazer, por exemplo, essa daí, eu demorei uns três dias para terminar ela, assim, com, tentando fazer rápido, porque a gente sabe que a gente não tem muito tempo para estar produzindo, mas, foi bom, é bom ver ela pronta, eu vou tentar colocar ela aqui, ou em PDF, para você ver, e se inspirar, ou, vou fazer um vídeo, contando ela, acho que já deve estar pronta, a partir do momento que você ver, esse vídeo aqui, pode procurar ele aí, ele deve estar aí, então é isso, espero ter ajudado, e, só um detalhe, eu fiz ela com desenhos simplificados, como eu já postei um vídeo falando sobre isso, desenhos simplificados, eu vou postar mais, explicando como fazer com desenhos simples, estilo cartoon, que eu acho que é o mais simplificado possível, não precisa saber muito de anatomia, e outras coisas, o importante é você fazer, o importante é você treinar, então, espero ter ajudado, e até a próxima.